Olá pessoal, hoje trago-vos a Intimidating TBR Book Tag Fui tagada pela Flippa do Flippa Books Vamos às perguntas e às respostas Que livro é que ainda não tiveste a oportunidade de acabar? Aquele livro gigante que eu estava a ler para a Fugaton O The Witching Hour da Unrise Continuo parada na 468 e o livro tem 1200 e tal páginas É o mesmo livro Tenho mais de 2 ou 3 livros do mesmo género que estão parados há alguns anos Mas já não pego neles há tanto tempo que já nem me lembro deles Segunda pergunta Que livro é que tens para ler mas que ainda não tiveste tempo? E a resposta é que não é um livro, mas é uma trilogia Trilogia, acho que é Shadowfell Shadowfell da Juliette Marillie O primeiro livro é Shadowfell Ravenfly E The Color Achei que quando começar esta trilogia que vou ler De uma ponta à outra é por isso mesmo Ainda não tive tempo a pegar nele Um livro que não tenho pegado por ser uma sequela Tenho duas séries que quero falar nesta secção Que é Game of Thrones Eu estou parada no 6º volume Já há imenso tempo Onde faltam todos 7º, 8º, 9º e 10º Todos os outros que foram publicados E eu li esta trilogia Era uma trilogia na altura em que eu li Do Garth Nix Com o que é Sabriel Ligrael e Abhorsen E entretanto Há uns tempos descobri que existiam mais livros Livros de contos Cross the Wall E Hold the Bridge Existe uma Prequel Clariel E saiu este ano uma sequela que é Uma sequela Que é Golden Hand Não tenho só um livro para ler Tenho 4 livros para ler Um livro que ainda não li Porque é Novo E este vai buscar mais uma trilogia De Juliette Marillia Que é a trilogia A Black Thorn and Grim Novel Eu tenho os dois primeiros Que é A Dreamer's Pool E Tower of Thorns O terceiro é Dan of Wolves Só vai ser publicado neste Em Em paperback para o ano Por isso mesmo ainda não o tenho E estou à espera de ter o terceiro Para começar Exatamente como na outra trilogia Só que na outra eu já tenho o terceiro Um livro que ainda não li Porque Porque li um livro do mesmo autor E não gostei Neste caso não foi bem não gostar Na primeira vez que li Não Não fiquei muito satisfeita Na primeira vez não fiquei muito contente com o livro Mas a segunda vez que li gostei E esse livro que eu estou a falar é O Northern Light Do Philip Pullman A trilogia é His Dark Materials Pronto não voltei Tenho mais dois livros do autor Que é o resto da trilogia The Subtle Knife E The Hamburg Spyglass Se quiserem saber mais coisas sobre Estas capas e a minha experiência com estes livros Eu tenho um posto no blog Em que falo em maior detalhe sobre isso Um livro que eu não tenha lido Porque não estou no espírito para o ler E os livros da Jane Austen Não tenho estado muito Com vontade de ler clássicos românticos Apesar de ter começado a Jane Eyre Há pouco tempo Jane Austen não me tem apetecido ler Apesar de ter aqui estes livros É o Mansfield Park Northern Abbey Emma E Persuasion Se eu ler algum destes Digam-me por onde é que eu devo começar E depois Um livro que não tenha lido Por ser gigante Bem Tenho alguns na minha estante Mas Vou falar apenas de dois A Divina Comédia Do Dante E The Gold Fence Da Donna Tart Provavelmente já não vai ser este ano Que vou pegar na Donna Tart Mas Estou com muita vontade de ler Os livros dela E como só tenho este na minha estante Provavelmente é por isso que eu vou começar Mas provavelmente só em 2017 Por último Qual o livro mais intimidante Da minha TBR E eu tenho que dizer que é Este que é só o primeiro volume Existem mais outros dois volumes Que é The History of Middle Earth Basicamente é tudo o que o Tolkien descreveu Sem ser o Senhor dos Anéis E The Hobbit E as outras coisas que toda a gente conhece É todos os outros textos Compilados em três volumes Sobre a Terra-Média Cada volume tem 500 folhas Mas sim num papelinho assim Tipo papel de Bíblia A letra não é muito pequena Mas A leitura não é propriamente fácil E é algo que eu também quero ler Mas o tamanho É assustador Eu não sei quem é que já fez esta tag Por isso não sei Quem não sei A quem tagiar Por isso se viram este vídeo E ainda não fizeram esta tag Sintam-se tagados Até o próximo vídeo E ainda não fizeram este vídeo